ele era de Amazônia agora vai fazer o meu nome e você a você é o seu nome o seu nome oi tia oi sou eu a Linda se apresentando agora já chorei desde o começo a Linda perfeita Eu estou trabalhando aqui agora. É, Dinha. É, porque tem muito guri, velho. É, é um padre. É um padre. Acho que é um padre. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.